Através de uma parceria com a empresa Competir, nos Açores, vamos lá estar de dia 8 a 12 de junho para a realização de 8 eventos. No primeiro dia vamos ter a apresentação de um estudo de mercado que realizamos em conjunto sobre o marketing digital nas organizações nos Açores. No mesmo dia, da parte da tarde, vai haver também um workshop aberto de marketing digital em redes sociais. Depois vão-se seguir vários workshops. Workshops de marketing digital, de redes sociais, de publicidade online com Google AdWords, otimização de parâmetros de pesquisa, estratégia e website e loja online e também videomart. Portanto, vai ser uma semana intensa de eventos nos Açores. Portanto, se a sua atividade é em São Miguel, que será a ilha onde vai decorrer esta formação, inscreva-se já no site da Competir, pois será certamente uma oportunidade formativa e também de lançamento do livro marketing digital de 360, que será oferecido a quem se inscrever num ciclo completo do Workshops. Inscreva-se já!